Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula de ciência. Sou a professora de vocês, Tamara Cabral, e hoje a nossa aula vai para os nonos anos. A gente vai continuar lá a nossa aula passada. Lembra que a gente falou sobre a matéria e suas propriedades? Naquela, a gente só falou sobre propriedades gerais. Hoje, a gente vai falar sobre as propriedades específicas. Então, vamos lá. Propriedade específica é aquela que vai diferenciar um tipo de matéria da outra. Enquanto as gerais, toda matéria tem, independente do que ela é formada, a específica é como se ela fosse o DNA. Ela vai diferenciar uma matéria da outra. Então, a nossa primeira que a gente vai trabalhar é a densidade. E o que é isso, professora? Nada mais é do que aquela história de leve e pesado. Por exemplo, o que é mais pesado? Um quilo de algodão ou um quilo de ferro? Bora lá? Eu acredito que grande de vocês falou ferro. Porque na cabeça da gente, o ferro é mais pesado que o algodão. Mas vocês lembram que eu falei um quilo de ferro ou um quilo de algodão? Então, a massa dos dois é a mesma. Todos os dois, eles medem um quilo. Eles têm um quilo de massa. O que vai mudar é a quantidade de matéria que eu vou precisar para ter um quilo de ferro ou um quilo de algodão. Por que isso? Por causa da densidade. Ou seja, o ferro ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado do que o algodão. Então, essa é uma questão de densidade. O outro que a gente fala muito é sobre dureza. Ah, dureza eu sei o que é, aquele negócio que é difícil de quebrar. Não, gente, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Dureza na química é a capacidade de riscar, de cortar uma outra substância. Atualmente, a substância que tem um maior nível de dureza é o diamante. Ou seja, ele consegue cortar qualquer tipo de matéria. Depois nós temos a permeabilidade. Ou seja, é a capacidade da matéria de deixar passar um determinado líquido. Por exemplo, tem algumas coisas que a gente chama de impermeável. Ou seja, a água, o líquido, ele não passa. Já outros não. Já outros já são bastante permeáveis. Sonhou com água, já está todo molhado. Outra coisa que eu tenho também é a condutibilidade. O que é isso, professora? Pelo amor de Deus, o que é isso? Nada mais é do que a capacidade da matéria de deixar correr energia elétrica. De deixar correr elétrons. Alguns são condutores melhores do que outros. Por exemplo, o cobre, o ouro. Os elétrons ali passam como se fosse trem no trilho. Já borracha, já madeira. Eles são péssimos condutores. Eles não deixam a energia passar. Outra coisa bem interessante é o que a gente chama de ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é isso? Nada mais é o momento em que a substância, no caso do ponto de fusão, ela passa do sólido para o líquido. E no caso do ponto de ebulição, é quando ele passa do líquido para o gasoso. Então, dependendo da matéria, esses pontos vão então variar. Eles vão mudar. E é nisso aí que a gente vai falar sobre os estados físicos da matéria. Então, a matéria, de uma forma geral, eu vou encontrar ela aqui na natureza, no ambiente que a gente vive, em três formas. E eu vou falar com a água, que é o mais fácil da gente encontrar. Então, a gente pode encontrar ela no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, eu tenho o que nós chamamos de fusão. Quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho a vaporização. Então, nesse caso, há uma absorção de calor, há um aumento de calor. Quando ela passa do gasoso para o líquido, eu tenho o que nós chamamos de liquefação ou condensação. Quando ela passa do líquido para o sólido, eu tenho o que nós chamamos de solidificação. E, em algumas situações bem especiais, ela passa do gasoso direto para o sólido ou do sólido direto para o gasoso. Que, nesse caso, a gente chama de sublimação. Nesse caso, a perca de calor. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver o nosso desafio de hoje. Escreva no seu caderno quais propriedades específicas da matéria você observa no seu dia a dia. Certo? Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Beijo no coração de vocês. Beijo no coração de vocês.